Bom dia Sejam todos bem-vindos à Igreja do Rosário Nossa igreja tão histórica, cheia de histórias Nós gostaríamos de te saudar enquanto comunidade Todos que nos visitam nesta manhã Coloquemos no altar do Senhor as intenções E trazemos também nossos corações Em razão da realização em nossa cidade Dos eventos comemorativos do Dia Municipal do Poeta Trovador Com representantes de diversas cidades brasileiras A nossa missa de hoje será especial com trovas Baseada em poemas do trovador Antônio Augusto de Assis Atualmente residente na cidade de Maringá No estado do Paraná Convido a acadêmica Valsema Rodrigues da Costa Benemérita da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poemas Trovadores Antigo Clube dos Trovadores Capixabas CTC para declamar o poema de abertura Seja bem-vinda Poema de abertura Pode tocar Deus no princípio da cidade de Maringá O palco da criação Cria o céu e a terra Enche de luz a amnidão Cria as águas e as reparte Em rios, lábios e mares E contendo-lhe com arte Cria os bóstons e os palmares Coloca milhões de estrelas Na borda imensa e lua E acende no meio delas O sol e em seguida a lua Faz que as águas se polvoem De peixes grandes e pequenas E manda que as aves voem E seus festivos acendam No outro gesto ele faz Aparecer sobre a terra Toda espécie de animais Os da planície e os da séria E o paraíso está feito E tudo está muito bem Um mundo livre e perfeito E tudo que nele contém E é nessa alegre paisagem Que Deus finalmente lança Alguém com a sua imagem Sua própria semelhança Façamos, diz o Senhor O homem e a mulher Companheiras Com quem partilhe esplendor E a graça da terra inteira E lhes confere o poder De ter um mundo nas mãos E a lição de conceder Um grande povo de nós Amém Em nome do Deus de amor Acolho a comunidade Visitante e provador Todos de boa vontade Rezando com devoção O celebrante do dia Frei Vanderlei Em oração Acolhido em alegria Nesta nossa caminhada Confere com devoção Para a processão de entrada Cantemos com emoção Vem aqui Senhor Vem aqui Senhor Para fazer Tua vontade Para viver o Teu amor Para fazer Tua vontade Para viver o Teu amor Vem aqui Senhor O Senhor O Senhor é o pastor O Senhor é o pastor Que me contou O caminho Nunca fiz Dos deem Vem aqui O Senhor é o pastor O Senhor é o pastor Vem aqui Senhor Para fazer Tua vontade Para viver o Teu amor Faz Tua vontade Para viver o Teu amor Vem aqui Senhor Ele pôs em minha boca Uma canção E hoje como profeta E provador Na história e na vida Perca lluvia em chuva Por isso eu respondi Aqui estou Este é que Senhor Este é que Senhor Este é que Senhor Este é que Senhor Para fazer Tua vontade Para viver o Teu amor Faz Tua vontade Para viver o Teu amor Este aqui, Senhor Eu vos saludo no brilho desta docíssima reta Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Pai, o Espírito Santo e o Cristo nosso Senhor Nos acolham com acalanto da paz, da graça e do amor Bendito seja o bom Deus Especialmente por isso Por unir os filhos seus no fraterno amor do Cristo Hoje, nosso ato presidencial é especial em trocas Passamos sinceramente a confissão dos pegados Para viver santamente esses mistérios malgrados O Pai, o Pai, o Espírito Santo e o Espírito Santo O Pai, o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo Perdei por maus pensamentos Perdei por maus pensamentos E por maus pensamentos Reconheço a minha culpa A minha casa e o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo Ordem que o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo perdão, todos os nossos pecados. Que a bondade do Senhor, tão cariosa e tão eterna, encha-nos de amor, nos conduza à vida eterna. Amém. Trova da Senhora Provadora Vanda Prado de Indiano de São Paulo. Se tua vida é uma cruz difícil de carregar, siga o exemplo de Jesus que sofreu por nos amar. Cantemos o nosso Glória. A bondade do Senhor é tornando sem conflito venha até a mim. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus criador. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus criador. glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus criador. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus salvador Deus é fonte de amor, santificação e espírito de amor Nós igreja militante, o amor de Deus cantamos para sempre, amém Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus salvador Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus salvador Ó Deus Pai, Deus da bondade, dai-nos a graça Senhor, de fazer vossa vontade A aprender a amar o amor Oi, oremos, neste momento cada pessoa pode colocar Diante do altar do Senhor, todas as suas intenções Aqueles pedidos que fazem parte da nossa intimidade com Deus E claro, sempre somos convidados a agradecer por tudo aquilo que Ele concede a cada pessoa, as nossas famílias Ó Deus, pela vossa graça nos fizeste, filhos da luz Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro Mas brilhe nossas vidas à luz da vossa verdade Por nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Filho, em nome do Espírito Santo Amém Amém Eis a palavra de Deus Seja a Bíblia um real Bíblia Para nós, os filhos seus Vivermos em paz e harmonia A palavra de Jesus Só nos ensina a verdade Descobrando sua luz Brilhando na eternidade Cantemos Para receber Em nome do Cristo amado Alegrando nosso viver O livro sagrado Já estamos com a Bíblia, né? Já estamos com a Bíblia, né? Resposta Demos continuidade É uma nossa história também Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Eu quero entender melhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Eu quero entender melhor Tua palavra 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 de amor Primeira leitura Leitura da profecia de Amós Assim diz o Senhor Naquele dia reerguerei a tenda de Davi em Minas E consertarei seus estragos levantando-a dos espontos E reconstruindo tudo como nos dias de outrora Deste modo possuirão todo o resto de Edom e das outras nações Que são chamadas com o meu nome Diz o Senhor que tudo se realiza Eis que dias virão Diz o Senhor Em que se seguirão de perto quem era e quem seifa O que pisa as uvas O que lança a semente Os montes destilarão vinho E as colinas parecerão Líquias fazer-se Mudarei a sorte de Israel Meu povo cativo Eles reconstruirão as cidades devastadas E as habitarão Plantarão vinhas e tomarão vinho Cultivarão com mares e comerão seus frutos Eu os plantarei sobre o seu solo E eles nunca mais serão arrancados De sua terra que eu lhes dei Diz o Senhor o teu Deus Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor anunciará A paz para o seu povo O Senhor anunciará A paz para o seu povo É a paz que ele vai anunciar A paz para o seu povo E seus amigos Para os que voltam ao Senhor Seu coração O Senhor O Senhor anunciará A paz para o seu povo A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra Da terra brotarás Fidelidade E a justiça olhará Dos altos céus O Senhor Anunciará A paz para o seu povo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor nos dará Tudo o que é pão E a nossa terra Nos dará Suas colheitas A justiça Andará Na sua frente E a salvação A de seguir Os nossos O Senhor O Senhor O Senhor A anunciará A paz para o seu povo O Senhor A anunciará A paz para o seu povo Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus Bem-aventurados aqueles que estudam a palavra de Deus Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus Bem-aventurados aqueles que praticam a palavra de Deus O Senhor esteja convosco E esteja convosco Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus Glória a Deus Senhor Naquele tempo os discípulos de João Aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum Mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto Enquanto o noivo está com eles Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então sim, eles se joarão Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha Porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda Também não se coloca vinho novo em odres velhos Se não, os odres se arrebentam O vinho se derrama e os odres se perdem Mas, vinho novo se coloca em odres novos E assim, os dois se conservam Palavra da Salvação Glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Vamos sentar um instante Caros irmãos e irmãs Mais uma vez Temos então Essa belíssima oportunidade De fazer com que a Palavra de Deus Resume Em nossos corações Em nossas vidas E assim, o Evangelho Ele vem em vida Em cada um de nós Com certeza Vamos perceber A potencialidade A força transformadora do Evangelho Se abriu Nosso ouvido Nosso coração Para bem assimilar O que o Senhor Quer dizer Para cada um de nós E quando observamos O Evangelho De hoje Ali conseguimos Perceber O ensinamento de Jesus Percebam que Os discípulos de João Claro, muitas pessoas Que vivenciavam Que viam a espiritualidade Judaica Eles tinham Alguns costumes Qual que era a grande questão Para muitas pessoas O costume Era realizado De forma Mecânica Esse é o x da questão Tudo aquilo que fazemos Todos os costumes As nossas tradições De alguma forma Tem que mexer Com a nossa vida Com a nossa alma Jesus Que mostra Aquelas pessoas Olha O jejum O preceito De jejuar Ele é bom É agradável É agradável Aos olhos De Deus Mas diante Das pessoas Diante Dos obtudos Visíticos Está ali no meio De eles O Cristo Então o momento É oportuno Para outra realidade Para ouvir O Senhor Para quem sabe Sentar a mesa Dialogar Com ele Há um tempo Para cada coisa Um tempo Para o nosso reju Um tempo Para as nossas orações Um tempo Para o lazer Um tempo Para o trabalho Um tempo Para a atividade Esportiva E Jesus Está querendo Apontar Este caminho Do Evangelho De hoje Olha Esse é o momento Onde as pessoas Devem aproveitar Ao máximo Aquilo que Jesus Estava dizendo Mais ainda Aquilo que ele estava Praticando O seu ar Os seus ar O seu modo de ser Transmitiam muitas Coisas boas Belíssimos Ensinamentos Como por exemplo A capacidade De acolher Não só acolher Aquele da qual Eles gostavam De certa forma Uma amizade Mas acolher A todos Sobretudo Aqueles que eram Tido como Pecadores Porque desta forma Ele acolhia Trazia A pessoa se sentia bem A pessoa se sentia Que de alguma forma Aquele ar Modificou a vida dela E aí Jesus Ele não Impunha para as pessoas Não obrigava as pessoas A viver Um modo novo Mas ele Acaba propondo Ele propõe Um modo novo De se viver E com certeza A maioria das pessoas Não todas Mas a maioria delas Acolheu esta proposta Porque percebia Que era uma proposta De vida Que era uma proposta Que gerava A comunhão Que era uma proposta Que fazia Grandes diferenças Na vida da pessoa Na vida da pessoa Proposta De trilhar Este caminho Claro Poderíamos dizer Que este caminho É a nossa fé A espiritualidade O abandonar-se Em Deus Isto deve ser Compreendido Como um tesouro Uma preciosidade Tremenda Mas é frágil Ele pode ser Facilmente esquecido Perdido Será um secundário Mas é vital Para nós A fé No momento de maior dor De maior tristeza A quem nós decorremos? Sempre A Deus Sempre A Deus Ao Senhor Algumas pessoas Que não acreditam em Deus Acabam Se recorrendo Ou melhor dizendo Caindo No desespero Para quem tem fé Não A esperança Ela sempre está ali Devagarinho Devagarinho Aos poucos Ou caminhando 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 E de repente Nosso problema A dificuldade Quem sabe Está lá atrás E nem nos damos Contando Disso Tamanha Esse poder Força Transforma A vida No mistério Da salvação Que nós então Consigamos A cada dia Guardar Zelar Por esta preciosidade E aliás Que até Nos ajuda Nos momentos Mais felizes Da vida Por exemplo Um exemplo Simples Mas de grande valor Uma mãe Como um pai Quando tem um filho Olhados Um olhar Meramente humano Vai dizer que É um filho É um ser humano Como normal Por quê? Olhado Com fé Não Ali É uma vida É uma dádiva De Deus É o maior milagre A face da terra Que eu dou Na vida Até Nos momentos Felizes A fé Nos ajuda A termos Uma percepção Diferente E esta percepção Vai enchendo Nosso coração De alegria De felicidade De esperança De motivação Vontade De continuar A viver Elementos Que nos fazem Perceber E dizer Poxa vida Como é bom Viver Ao lado De Deus Para finalizar Nós vamos ter A percepção De que A nossa Preciosidade Maior Não está Nos bens Efeitos Passageiros No poder No poder Aquilo que é material Mas nestas coisas Nossa família Na fé Que significa A nossa vida Louvado Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo A paz Que seja E hoje A nossa profissão De fé Também será Também será Em drogas Peguemos o nosso Folheto Todos Creio em Deus Do Espírito Santo Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Está sentada Está sentada na direita De hoje De hoje Que Creio em Deus Na missão Na missão Dos pecados E de todo o coração Com a fé Fortalecida Creio na Resurreição Eu creio Na Eterna Vida Amém Amém Nas mãos As mãos Do irmão Sofredor Pelos Irmãos Travadores Que no Seu Panto Feliz São Os Meigos Seguidores De São Francisco De Assis Ouvimos Senhor A nossa Presta Pelos Que Assumem Cantando A pureza Das crianças E estão Sempre Cultivando Cementeiros De Esperanças Ouvimos Senhor A nossa Presta Pelo Autêntico Poeta Que Extraiu Coração A mensagem De um Profeta Que ensina A partir Do Pão Ouvimos Senhor A nossa Presta Por todos Os que Na terra Semeiam Versos De amor Pelo Bem Que Atrova Em Certo Vamos Rezar Ao Senhor Convimos Senhor A nossa Presta Por Francisco Nosso Papa Por Vila Velha Bela Cidade Na Vida Mais Uma Etapa De Amor E Fraternidade Convimos Senhor A nossa Presta Atendei Nossos Pedidos Pai Do Céu E Abençoai Todos Nós Amigos Unidos E Aos Coefas Inspirai Por Jesus Que É Deus Conosco E É Nosso Amigo Portanto Jesus Que Reina Convosco E Com Espírito Santo Amém Vos Ofertamos Senhor Frutos Da Nossa Emoção Nosso Trabalho E Amor Que Nasce Do Coração Jesus Amor A Amor A Fé É Com Por Isso Preciso Repartir Em Terras Bem Distantes Ou Em Nosso Próprio Lar Nós Somos Missionários Eis a Nossa Votação Jesus Convida A Todos A Inicípio Encarlar Nesta Mesa Nossa Em Outra Apresentamos Pão e Vinho Dons da Terra E Teu Trabalho Pela Igreja Inicior Aramos Louvados Vem A Mestre Que Precisa De Operados Nesta Mesa Ao Senhor Apresentamos Pão e Vinho Vos Da Terra E Teu Trabalho Pela Eterna Missionária Fus Louvados Vem Jardes Que Precisa De Operados Amor Dos Consagrados Amor Santo Sem Pedir E Tantos Percebidos Há Vida Pela Fé Mas Vem Sua Vida O Sinal De Comunhão Também Já Testemunho Nos Povida O Nesta Mesa O Senhor Apresentamos Pão e Vinho Dois Da Terra E Trabalho Pela Deja 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 Orai Para que Nosso Sacrifício Seja Sempre Por Deus Pai Teu Poder Ó Deus Que Nos Asegurais Os Frutos Dos Vossos Sacramentos Concedei Que o Pouco Reunido Para Vos Servir Corresponda A Santidade Dos Nossos Dós Por Cristo Nosso Senhor O Senhor Esteja Convosto E Estabe De Vos Corações Ao Alvo Vos Corações Ao Alvo Vemos Graças Ao Senhor Nosso Deus Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Graças Sempre E Todo Lugar Senhor Quais São Deus E E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele É A Nossa Palavra Viva Pela Qual Tudo Criaste Ele É O Nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Homem Concebido Do Espírito Santo E Nascido Da Virgem Maria Ele Para cumprir A Vossa Vontade E Reunir O Povo Santo E Vosso Louvor Estender Deus Deus Braços A Hora Da Sua Paixão Afim De Vencer A Morte Manifestar A Resurrei Por Ele Os Anjos Celebram Vossa Carreza E Os Santos Proclamam Vossa Glória Concedeus A Sumas Alturas De Que Na Vida Deus Toda Criatura Vossa Vossa Unidade Consencio Samentar Porto A Mão Venha Porque O Senhor Aqui Está Santo Aleluia Santo Aleluia Santo É Quem Vossa É Vossa Vossa Aleluia Santo Aleluia Santo É Quem Teve Mão Céu É Na Terra Tu És Bendito Que Então É Do Senhor Tu És O Irmão Nosso Deus Diretor O Carro Dos Pobres Que Vossa Incessa Feito E Peste Vossa Fazer Voar Santo Aleluia Santo Aleluia Santo Santo É Quem Fe Teve Concebe A Mãe Terra Utilizar Oração Ecarística Número 2 Na Verdade Ó Pai Nós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Ofereiras Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Torne Para Nós O Corpo E O Santo Deus Cristo Nosso Filho E Senhor Nosso Santo Que Cair Nosso Aleluia Nosso Senhor Estando Para Ser Entregue E Abraçando livremente A paixão Ele Tomou Pão Deu Graças E O Partiu E Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Come Isto É O Teu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Logo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebê Este É O Cálice Do Meu Sangre O Sangre Da Nova E E E E E Será Derramado Por Vós E Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Irmãos Mim e ressurreição celebrando pois a memória da morte e ressurreição do nosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei o Senhor na nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e serio de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo faz a ele com nós num só corpo pelo Espírito lembrai-vos, ó Pai da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Darío com o Esposiliar Anderson e todos os ministros do vosso corpo lembrai-vos, ó Pai da nossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-o junto a vossa na luz da vossa face lembrai-vos, ó Pai dos nossos filhos enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe com São José seu Esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de nos louvarmos e glorificar-vos por Jesus Cristo nosso Filho com os nossos filhos e os nossos filhos e os nossos filhos e os nossos filhos por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso da unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém, amém Amém, amém Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém Rezemos juntos como o próprio Jesus Cristo nos ensinou Pai é nosso e Jesus praxe nos és santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos vai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem o fim e não deixe de sair de tentação mas livrai-nos por nós e dos males, Pai, livrai-nos dai-nos a paz, Pai amigo do pecado abertai-nos e livrai-nos do perigo enquanto na fé que é linda e na esperança e no amor nós aguardamos a vida de Jesus o Salvador vosso reino, o poder e a glória para sempre neste momento vamos orar pela paz paz na nossa comunidade, no Brasil e no nosso planeta uma trova de Reinaldo de Aguiar em vez de guerra ferrenha que tantas vidas desfaz fazer Deus que o mundo tenha melhores dias de paz trova de Eva de Aguiar eis um conselho eficaz que procurando com fervor somente se encontra a paz pelos carinhos do amor e recebemos juntos pedindo a paz para cada um de nós e a paz para as famílias para o mundo Senhor Jesus Cristo e os santos e apóstolos eu te deixo a paz eu te dou a minha paz não me deixo os nossos pecados mas a fé que anima a nossa igreja dá-nos sempre nos vossos desejos a paz e a humildade força e sois Deus com o Pai dos Vizinhos da nação amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo Jesus Cristo amém o peito de Deus que Deus será respeitado no mundo vem de verdade de nós o peito de Deus que será Sonic feito o Mundo vem de verdade de nós o peito de Deus que será sympathetic do Mundo com oM toque da paz o peito de Deus que será economicado no mundo Felizes os convidados a participarem da Seia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o divino que tem desde minha glória. Amém. Que o corpo e o sangue de Cristo nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Feliz o que anda na lei do Senhor. E segue o caminho que tem desde minha glória. Feliz o que anda na lei do Senhor. Feliz o que anda na lei do Senhor. E segue o caminho que tem desde minha glória. Feliz o que anda na lei do Senhor. E segue o caminho que tem desde minha glória. Feliz quem se alega em seu filho e irmão. Seguindo os conceitos que Deus me ensinou. Feliz o que anda na lei do Senhor. E segue os seus mandamentos. E o seu coração é repleto de amor. que tem desde minha glória. E oiros que tem desde minha glória. E o seu coração é repleto de amor. Feliz quem confia na força do bem. Seguindo os caminhos da paz e o perdão. Será acolhido nos braços do Pai. Porque? Com muita alegria. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é perto de amor, Deus Deus é seu amém. Feliz quem nas casas do teu coração, estende sua mão sem voz e sem vez. Terá um banquete lugar para si, por ter muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus Deus é seu amém. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. Oremos. Deus do amor, nosso alimento e esta santa eucaristia faça de nós um instrumento de paz, justiça e alegria. Que do egoísmo de pé e do egoísmo de médicos, estendamos nossas mãos e estejamos sempre abertos ao serviço dos irmãos. Salvemos. Salvemos. Salvemos agora, Maria, amor de Jesus. Salvemos Nossa Senhora, Nossa Mãe e Nossa Amor. Mãe, Mãe, que deixe de dar a paz, contigo esteja o Senhor. Maria, que deixe de dar a paz, da graça do Senhor. Benditação, Mãe, que deixe de dar a paz, entre as santas e as santas. Mãe, que guarde as nossas vidas, com o tempo de todas as vidas. Benditação, Mãe, que deixe de dar a paz, benditação e as santas. Benditação, Mãe, que deixe de dar a paz, benditação e as santas. Que não passa, possamos produzir frutos e permaneçam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos sentar neste canto. Em nome da nossa comunidade, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, a oportunidade de vivermos esta missa. Nossa, muito obrigada. Gostaríamos de convidá-los, né? As nossas missas aqui acontecem às terças-feiras, sempre às 19h, que é a missa da Antima Santo Antônio. E aos domingos, às 8h da manhã, aqui na nossa igreja do Museu. E a nossa festa julina, que vai acontecer no dia 9 de julho, a partir das 18h, aqui, ó, em frente à nossa igreja. Estão todos convidados. Está bem? Na qualidade, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Solanúas, eu quero agradecer ao Filipe Adelay. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco e a gente poder celebrar um pouco, né? Eu acho que a oração é importante para cada um de nós, principalmente para os poemas, para que os poemas possam ter inspiração também e fazer versos cada vez mais bonito e que alegrem o coração das pessoas, que façam com que as pessoas entendam um pouco de que há muita necessidade, muita paz, muita paz nas nossas comunidades, muita paz no nosso Brasil, muita paz no mundo. Nós vamos ter a apresentação aqui do São Paulo. Muito obrigada, Jesus, porque pela Eucaristia, que roubaste em nós a luz da verdadeira alegria. Obrigada, Cristo amigo, pelo ouvir e pelo pão, que nos irmão, nos irmão, contigo, uma perfeita filha. O Senhor Fernando apareceu no primeiro dos principais de São Isabel, São Paulo. Fiz um testemunho aqui agora. Deus criou o som e, através do Espírito Santo, em seus raios, vem em tons amarelo. A inspiração que toca a alma dos trovadores, em forma de prece, traz a sua coesia. Bom dia a todos. Muito obrigada por esse momento. A nossa terceira toca. Agradecemos, Senhor, com o imenso, com o dom imenso da vida. E a fé e a esperança, o amor, a terra, farta e florida. Senhor Jesus, obrigado. Senhor Jesus, obrigado. A fé e a esperança, o amor, a terra, fita e florida. Porque toda a natureza é suprima e levantada de uma repartida de Deus. Cláudio Almeida, Cláudio Almeida, de um partir de bondade que há no coração de Deus, visando a felicidade de todos os cílios e seres. Poesia a francês. Senhor, fazenda a minha coesia e suprima de paz. Onde houver ódio, que cada verso leve ao amor. Onde houver ódio, que cada verso leve ao perdão. Onde houver discórdia, que cada verso leve ao amor. Onde houver dúvida, que cada verso leve ao efeito. Onde houver erro, que cada verso leve à verdade. Onde houver desespero, que cada verso leve à esperança. Onde houver tristeza, que cada verso leve a alegria Onde houver trevas, que o leve a luz Ó Mestre, fazer que eu procure mais escrever para o consolo Poetizar para o entendimento, versar para o amor Pois o poeta, a poeta dando, recebe Escrevido pelo perdão, são perdoados E fazendo arte, transcrevem vida e eternizam-na Ó Mestre, fazendo que a poesia consome cada vez mais Que leve cada vez mais a compreensão Que estabeleça pontes para o amor Pois é inspirando o que se poetiza E fazendo arte, se vive e se faz a beleza Paz, paz, onde tu estás? Na terra não mais existe, está por acaso no mar Nem mesmo numa criança, não vejo paz no olhar Paz, paz, tu restas existindo num lugar No nosso céu aqui, onde Deus está Obrigado A diva nervosa, daqui mesmo de Vila Pé Deus é minha alegria Com Ele sou feliz todo dia Coloque Deus no coração Que a alegria terá de contato Deus é puro amor Antes de nascer, me amou Mesmo com a mala de dor Sei que não me abandonou Vai lá Vai, Mastê Vai, Mastê Vai, Mastê Vai, Mastê Vai, Mastê Vai lá, Mastê Eu vou ler um poema de notoria Viagem da vida Na viagem da vida Nunca perca sua fé Siga o exemplo do homem de Nazaré Nessa longa viagem Terá alegres emoções Leve na grande bagagem Saudades, boas recordações Ao longo do caminho Encontrarás Rosas Cristinhas Atravessarás Desertos e bares Também Rios e mares E em cada estação Tu verás Muita luz Na trilha da salvação Sem espaços De Cristo Jesus Marinária 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 Nesses últimos anos Vida-se em Brasília Aqui em Brasília Eu vou ler uma poesia No sentido da vida A vida tem sentido Em qualquer situação Deixemos que fale alto O sábio coração Se o medo bater a porta Não deixe ele Seja sábio e corajoso Em Deus tem que confiar Os dias mais perigosos Que tivermos que passar Sabedoria e morre Teremos sempre Que buscar Fé Muita fé em Deus Nunca deve voltar Alegria no coração Força e coragem Para lutar Agora sim É a área que é o santo Magéria de Janeiro Simbolo Mó da Fé Eu sou o anjo espiritual O anjo da guarda Me faz O acalento fraternal A santificada paz Eu sou o bem contra a maldade A espada fiel A justiça A encantadora e igualdade O remédio da conquista Eu sou a luz universal A surgente remissão A hoxa consagrada O sal O alimento A salvação Eu sou a glória do Criador A serena providade A cura O pastoreador A terra fraternidade Eu sou a lei do nosso Senhor O ciclo Mó da Fé O abençoado Redentor Sou Jesus de Nazaré Obrigado Meu nome é Tite de Abreu Pereira Nunes E governador do Aladares Minas Gerais Segundo Testamento Fiquemos atentos a isto De 27 livros queridos Ali escreveram verdades E simples dons Que Deus nos fez João, Mateus, Marcos, Lucas Revela a Cristo a sua lição Abre caminhos por almas Quarteiro tem fé como nunca Médico, homem das parábolas Jesus trouxe toda a ficção Transformando sempre as águas Apóstolo Paulo Maior Pregador da Bíblia E levanta Sacode a coelha Mínio das parábolas Pregunto a coelha São Maria Digo Simregado é alegre 視 precisamos de amor para viver e caminhar eu sou Lúcia Matos do Rio de Janeiro bem ali no Flamengo do lado do Botafogo aqui do meu amigo eu sou Lúcia Matos muito obrigada pela humilhia viva, muito obrigada esse poema está no meu livro, foi lançado junto com os meus alunos tem poemas meus e dos alunos e esse aqui é de um poeta desconhecido e quando a gente começou a fazer a triagem para publicar o livro encontramos essa preciosidade Senhor no silêncio deste dia que amanhece vem o pedido a paz, a sabedoria e a força hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor ser paciente compreensivo manso e prudente ver além ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê e assim não ser senão o bem desculpa e assim não ver senão o bem em cada um serra meus ouvidos a toda a calumnia guarda a minha língua de toda a maldade que só te penso se eis o meu espírito e que seja tão bondoso e alegre que todos quando se chegarem a mim sintam a tua presença reveste-me de tua beleza senhor e no meu recurso deste dia eu te revele a todos muito obrigada bom dia a todos esse dia lindo obrigada bom dia essa que saiu agora esperando entrar na igreja contando a história dos altares em 1908 Demite para os olhares fizeram uma reforma para o acerto dos altares que tanto agravam a vista e essa nossa conquista bufando nossas contadas agora tem uma onda aqui na fila do compromisso aqui uma grande honraria adertada ao santuário mais antigo do estado nosso grande reivindicado em breve de nossa história a minha tão se demora da senhora do casal muito obrigado velho velho não quebrar o protocolo porque ele não está curiosa não me vou falar Paulo acabou de fazer uma trova isso aqui e eu também que maravilha eu não sei já mais compositor do que trovador muitas vezes a maioria das vezes da minha trova está fora daquela terra existida mas eu acho que vai levar o evangelho basta rir pode falar e essa trova diz o seguinte que bom estar junto a vocês que lindo ato de amor na igreja mais antiga entre as três louvando a Cristo nosso Senhor meu nome é Paulo Meriquete seguindo aí as orientações que eu vou levando nessa igreja antiga pratico a minha missão fiz a minha promessa de nunca abandonar o sagrado coração meu nome é Clébio José Borges eu moro em Ouro Salles sou ministro da palavra e sou da pastoral familiar preparando os dois para o casamento pastoral familiar junto com a doutora Maia Nori e com minha esposa Zenate quando eu vou me falar uma trova que eu tenho na porta da minha casa nesta casa tão singela onde mora o trovador é a mulher que manda nela porém que os dois mandou amor e eu gostaria desse convite a rezar uma trova de Barreto Continho a trova Barreto Continho é um trovador de mesmo corpo e ele diz o seguinte eu vi e abri rezando aos pés da Virgem Maria era uma santa escutando o que outra santa dizia e ficou uma maravilha que é a trova a trova quando ela é bem feita ela é bonita vou passar para a Cleusa que vai fazer o encerramento dessa apresentação certa segurança e meia meus amores se eu paro para todos vocês um bom dia ao sempre eu e alguns somos decanos dessa academia com muita emoção e ao longo da minha vida poética e trovador Cleve e eu e alguns colegas e alguns companheiros e alguns confrados e confreras viajamos pelo Brasil era do Iapoca o Estreio mas hoje em dia disse que é do Iapoca o Caburã levando a mensagem da trova da poesia representando o estado do Espírito Santo no Pantanal no Rio Grande do Sul e vários outros lugares em todo o estado do Espírito Santo com muita amor e foi o maior sonho sempre foi termos uma missa aqui aqui na Seguer sempre pedindo sempre pedindo e eu fiz essa apologia a paz a qual eu já vi os mais diversos lugares que nós andamos por aí mais parte da nossa missa e hoje eu inserio esse momento agradecendo a Deus e a Nossa Senhora do Lutário por isso que viva ainda meio trópico mas estou aqui e amém Senhor que vocês existirem que a Biclé remédio a todos vocês ao Sema o Senhor os que nos fizeram na ilha de Patutá e é isso aí a nossa vida levando amém que vocês existirem apologia a paz paz e luz peço Senhor derrame manancial que nos livre por favor da injustiça social é tão rica essa nação muitos em seu dia a dia levam uma vida de campo conforme sem moral que o índio nele o Senhor sejam sempre abençoados e consigam louvor seus direitos resgatados que a solidariedade se espalhe peço do Senhor emanando a humanidade semeando paz e amor que sejam filhos conflitos nos campos ou na cidade nos corações afetos encontrem serenidade Senhor que a crise econômica que é só passar as nações seja estímulo nos rogamos com fervor e abrações Senhor tendo piedade do nosso estado e nação abençoe cada cidade livre da corrupção fim do crime organizado e sua tristeza conosco seja de vez arrasada nós nos pedimos Jesus que os três poderes Senhor que dirigem a nação leve a bandeira do amor respeitando a todo irmão por uma terra sem mais nós nos pedimos Senhor que a justiça social flua repleta de amor agradecendo Jesus aos que promovem a paz são mensageiros da luz que sua bondade nos traz paz e justiça Senhor nós rogamos a cada dia e em vosso nome um clamor resgate a cidadania a paz a todos desejo neste culto encantador quando em cada rosto eu vejo o próprio rosto amém muito obrigada foi maravilhoso muito obrigada por ter chegado até o padre foi maravilhoso o momento obrigada a todos vocês que vieram hoje que vieram o que vieram a todos que vieram os travadores de São Francisco São Francisco também o padrão dos travadores isso Senhor Fazer instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver desfórias, que eu leve a humilhar Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erros, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver desfórias, que eu leve a luz 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 Amado e ser amado Pois é canto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Agora saí os cantadores Os cantadores que recebem Os cantadores de Rodolfo e Cavalo Durante Somos nós cantadores brasileiros E cantando nossa vida sem parar Vossos versos são velhos e fagueiros E são grandes rios não para sonhar Somos unidos, vamos marchando Dizendo provas, nos abrigando Somos unidos, vamos marchando Dizendo provas, nos alegando O amado da vida nos domina Nossas provas tem mais inspiração Nossa arte é quem pode nos assinar E todo provador é nosso irmão Somos unidos, vamos marchando Dizendo provas, nos abrigando Nesse momento da bênção final Nós queremos prestar uma homenagem Ao nosso ilustre provas, nos abrigando Ao nosso ilustre provador, confeiro Nadir Socorre Que faz eles enxergarem a esperança Enxergarem o coração do ser humano Sem resistir a coisas boas Pois é que essa força, a propensa De lapidar o coração do ser humano Que reduza sempre elementos, coisas Que possam propagar a paz Assim como pregou Nosso Pai será fechado Em suas resistências E o amadoeiro dos poetas e provadores Vamos pedir Para que Deus, viva em bondade A tua misericórdia Continue a abençoar cada um de nós Abençoar os poetas, os provadores As nossas famílias Nosso trabalho O Senhor esteja convosco E a sua vida em nós Abençoe-nos Deus Viva em bondade A tua misericórdia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E de paz O Senhor sempre vos acompanha Graças a Deus Vamos pedir os provadores aí de amarelo Vem aqui à frente Vamos tirar uma foto com o padre Pessoal, vamos correr aí Tirar fotografia Tira pra gente aí Os acompanhantes Pessoal, pode vir lá Aqui é o parque Aqui é o parque Obrigado. Obrigado.